Como melhorar o seu condicionamento em piscinas pequenas, aquelas piscinas de condomínio que tem 20 metros, 15 metros? Hoje nós vamos entender como funciona o sistema de treinamento e como funciona desde o volume até a intensidade dos exercícios. Sabendo disso, é possível fazer várias montagens de treinamento, mesmo em uma piscina curta, aquelas piscinas menores. Então, isso vai ajudar bastante você hoje. Fique até o final do vídeo e entenda como é que funciona todo esse sistema de treinamento e como é que funciona essa montagem ao longo da semana. Vejo vocês depois da vinheta. Aeróbio de baixa intensidade, o nosso A1. Vamos falar então sobre esse tipo de intensidade. É um sistema mínimo de endurance e o objetivo desse sistema é a manutenção. A frequência cardíaca gira em torno de 120 a 160 ppm por minuto, rebatimentos por minuto. E o lactato sanguíneo vai entre 0 a 4 minimols litro. A fonte é oxigênio e o percentual na aula, propriamente dita, é de 50% do volume da aula, como exemplo de uma aula de 2.000 metros. O exemplo de séries, 10 de 100 com 20 segundos de intervalo. A utilização aqui é sem nenhuma restrição. Já nos aeróbicos de média intensidade, o nosso A2, nós temos também um sistema de endurance e o objetivo aqui é trabalhar a resistência aeróbica. A frequência cardíaca vai girar em torno, basicamente, entre 140 a 180 batimentos cardíacos por minuto e o lactato sanguíneo entre 2 a 4 milimols litro. A fonte de energia nesta série também é o oxigênio e o percentual no volume da aula são de 40% num volume, uma aula de 2.000 metros, por exemplo. E um exemplo de séries aqui são 8 de 100 com 30 segundos de intervalo. A utilização também é sem nenhuma restrição. Além desses aeróbicos, A1, A2, nós temos o aeróbico de alta intensidade, que é o nosso A3, que vai atingir o limiar anaeróbico. O sistema aqui é o volume máximo de oxigênio, que nós chamamos de VO2, e o objetivo desses tipos de treinamento é a resistência aeróbica. A frequência cardíaca vai girar em torno de 160 a 200 batimentos cardíacos por minuto e o lactato sanguíneo entre 4 a 6 milimols litro. A fonte aqui é uma fonte mista de oxigênio e glicogênio e o volume da aula é entre 20 a 30% do volume de uma aula de 2.000 metros. Exemplo de séries nesse tipo de treinamento, 6 de 100 com 45 segundos de intervalo. É uma utilização com pequena restrição, levando em consideração que a intensidade já aumenta um pouco nesse tipo de treinamento. Nós temos agora o anaeróbico de baixa intensidade, o nosso AN1. Aqui no AN1 o sistema é anaeróbico lático, porque o objetivo dos treinos nesse tipo de séries de treinamento é potência, trabalhar a potência do nadador. A frequência cardíaca vai girar em torno de 180 a 200 batimentos cardíacos por minuto e o lactato sanguíneo entre 6 a 16 milimols litro. A fonte de energia aqui básica é glicogênio e o volume da aula entre 10 e 20%. O volume de uma aula de 2.000 metros também como exemplo, nós temos aqui as séries de 4 de 100, 3 minutos de intervalo, 3 de 100, 5 minutos de intervalo. E aqui tem um pouco mais de restrição e cuidados, porque a intensidade aumenta. O anaeróbico de média intensidade, o AN2, aqui também é um sistema anaeróbico lático. Nós também temos que tomar cuidado aqui nesse sistema, porque a intensidade é muito alta. O objetivo aqui é trabalhar a tolerância anaeróbica e a frequência cardíaca vai girar em torno de 160 a 200 batimentos cardíacos por minuto. O lactato sanguíneo vai entre 6 a 16 milimols litro e a fonte de energia glicogênio. O percentual aqui da aula é entre 10 a 20% do volume de uma aula, por exemplo, de 2.000 metros também. E o exemplo aqui seriam 3 séries de 100 com 5 minutos de intervalo. A utilização aqui é com muita restrição. Então durante a periodização a gente precisa tomar um cuidado de não colocar esse tipo de treino a semana inteira. O anaeróbico de alta intensidade seria o nosso AN3. Aqui esse sistema a produção é máxima de lactato e o objetivo é trabalhar a potência e a força explosiva do nadador e da nadadora. A frequência cardíaca vai girar em torno aproximado de 200 a 220 batimentos cardíacos por minuto. E o lactato sanguíneo acima de 10 milimols litro. A fonte aqui de energia é exclusivamente da glicose, o glicogênio. E no volume semanal de aula, entre 5 a 10% do volume da aula em uma aula também de 2.000 metros. Um exemplo que nós damos seriam 4 séries de 50 metros com 5 minutos de intervalo. A utilização aqui é com restrição. Então também não posso dar esse estímulo em todas as aulas. Anaeróbico alático, o nosso AA. Aqui é um sistema anaeróbico alático, como eu disse. E o objetivo desse tipo de treinamento é simplesmente trabalhar a velocidade do nadador e da nadadora. A frequência cardíaca vai girar em torno de 180 a 200 batimentos cardíacos por minuto. E o lactato sanguíneo vai de 0 a 2 milimols litro. A fonte de energia, o ATP-CP, a creatina fosfato. Então a duração do estímulo, basicamente 15 segundos o estímulo dura. No volume de aula de 2.000 metros, por exemplo, o exemplo aqui é simplesmente 4 de 25 com 1 minuto de intervalo. A utilização desse tipo de série, nessa categoria, é sem restrição. Eu posso trabalhar a velocidade fazendo junções. E dentro dessas junções eu consigo fazer uma periodização de treinamento ao longo da semana. Bom, nós conhecemos aqui todos os sistemas energéticos, os sistemas de estímulos que são dados no ambiente aquático. Basta realizar agora os ajustes nas intensidades. Então, por exemplo, se eu dou um estímulo muito forte, eu preciso entre 48 a 72 horas para dar um novo estímulo forte. Então, esse tipo de estratégia vai me favorecer em qualquer tipo de piscina. Então, se eu utilizar uma piscina de 20 metros, que normalmente a grande parte dos condomínios possuem 20 metros, 15 metros, eu posso simplesmente trabalhar com os treinos que vão mexer com velocidade. Porque eu preciso de estímulos que durem 15 segundos. Eu posso trabalhar séries de, por exemplo, a piscina tem 20 metros, eu tiro de 20 metros. Eu posso dar intervalos de 1 minuto. Eu posso mexer com a intensidade independente da metragem da piscina. Sem contar que o aluno, a aluna consegue ter um pouco mais de experiência entre as diferenças entre metragens. Isso é bom, isso traz mais experiência para o nadador e para a nadadora. Isso é muito bom. As intensidades, então, elas trabalham de acordo com o volume semanal de aula. Se eu estou trabalhando dentro da série com mais volume, eu vou dar prioridade para os treinos aeróbicos. E se eu quero trabalhar mais intensidade, ganhar mais potência, ganhar mais força explosiva, eu trabalho com séries mais curtas com intervalinho um pouquinho mais longo. O exemplo que eu dei lá no anaeróbico é nada mais nada menos tiros de 50 metros com 5 minutos de intervalo. Aí é o AN3, aquele limiar mais intenso. Eu posso utilizar isso dentro de uma piscina de 20 metros. Então, eu faço um tiro de 40 metros, que seria a ida e a volta. E dentro desse tiro de 40 metros, que é velocidade total, força total do nadador e da nadadora, eu descanso 5 minutos e dou um novo tiro. Esses intervalos, eles fazem com que você consiga sintetizar a energia rápido para um próximo estímulo. E é claro, usar sempre como parâmetro a frequência cardíaca, que vai ter uma média ali do quanto que você está recuperando e do quanto que você deve mandar mais intensidade para o corpo. Então, isso é um parâmetro muito bom utilizado na água. É claro que todos os parâmetros que nós vamos utilizar, não sendo um teste de carga máxima, um teste de condicionamento físico máximo, tem suas margens de erro. Porém, essas frequências cardíacas que eu passei hoje para vocês, referentes aos tipos de treinamento, são uma média do que pode acontecer. São frequências cardíacas que giram aproximadamente dentro das intensidades que foram propostas. Então, independente da piscina, uma piscina de 15 metros, eu posso dar estímulos mais curtos, intervalos de um minuto, por exemplo, já estou trabalhando velocidade. Então, independente do tamanho da piscina, você consegue melhorar o seu condicionamento numa boa. E é isso, pessoal. Essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos.